Hakari está enfrentando Uraume, que é o braço direito de Ryomen Sukuna e Xamã, muito poderosa. Essa luta está insana, mas o seu resultado já foi mostrado no Manhã de Jujutsu e você nem percebeu. Quer saber quem venceu a batalha entre Hakari e Uraume? Vem comigo nesse vídeo que eu te falo tudo. Fala galera, beleza? Fala galera, tô nerd na área pra mais um vídeo de Jujutsu Kaisen. Hoje pra conversar com vocês a respeito do resultado da batalha entre Hakari e Uraume. Tô nerd, como assim resultado? A luta nem foi mostrada na íntegra ainda. É, eu sei disso, mas o Jeku Tami é safado e já botou lá o vencedor desse confronto. Calma que eu vou explicar pra você, mas antes larga like aqui embaixo e já se inscreve no canal Tô Nerd com o sininho ativado. Estamos precisando muito da sua ajuda aí que você tá me ouvindo, porque tem caído bastante as visualizações. Não sei o motivo, mas a sua ajuda pode fazer o canal voltar novamente para o hype, beleza? Então eu conto com você pra dar essa moral pra quem traz vídeos todos os dias assim pra você se divertir e se informar também. Agora sem mais enrolação, bora saber quem foi o vencedor entre Hakari e Uraume. Galera, como eu já falei em outros vídeos, tanto o Hakari é o counter natural da Uraume, quanto também a Uraume com a sua técnica é o counter natural do Hakari. Eu vou explicar aqui em miúdos, mas eu já fiz um vídeo falando mais a respeito disso numa toné de responde, tá? Até inclusive eu tenho que fazer um vídeo completo pra explicar isso pra vocês. Mas só pra você entender aqui o sentido do vídeo de hoje, a técnica de congelamento instantâneo da Uraume é o counter natural do Hakari. Porque veja bem, por mais que ele tenha ali o fluxo de energia ilimitada nesses 5 minutos, e também ele consiga com isso regenerar instantaneamente qualquer parte do seu corpo, Se ele for completamente congelado pela Uraume, nem mesmo esse fluxo ilimitado de energia pode salvar o nosso gangster de Jujutsu Kaisen. E lembrando que sim, a Uraume tem um poder, tem uma técnica máxima que pode fazer isso. É quase uma criogenia, ela congela automaticamente, instantaneamente qualquer adversário, qualquer ser vivo que entre em contato com ela através do seu toque, tá galera? O lançamento da técnica é um pouco mais fraco, o gelo da Uraume. Mas se ela conseguir tocar o corpo do adversário, ela consegue congelá-lo instantaneamente, tá? Aumenta bastante aí a eficácia da técnica dela. Nós vimos ela congelando o braço, perna do Hakari, congelando na hora, assim, num piscar de olhos. Mas como eu disse, o fluxo automático aí, ilimitado de energia amaldiçoada, acaba aí curando tão rápido que não dá nem tempo da Uraume cantar vitória quando destrói algum membro do Hakari. E é por isso que ele também é ali o counter natural da Uraume, porque essa cura instantânea dele, automática, realmente é difícil de ser burlada. Nós vimos sim ali o Kashimo Rajime por várias e várias vezes conseguindo burlar aí, atacando o Hakari no exato momento que a sua expansão de domínio terminava. Se o Kashimo Rajime, que é um lutador também do passado, conseguiu esse timer perfeito por três vezes seguidas, Não é loucura falar aqui pra vocês que a Uraume, por estar acompanhando o Sukuna por toda a sua vida, por ser ali o braço direito do Rei das Maldições e uma Xamã também muito experiente, não é loucura dizer que ela também consiga fazer a mesma coisa. Conseguir aí encaixar o timer perfeito do final da expansão daquela música ali do Jackpot do Hakari Kiji pra poder acertá-lo num ataque congelante e assim levando o Xamã a não conseguir mais expandir o seu domínio. Por isso que eu digo que ambos são o counter natural um do outro. O Hakari dá trabalho pra ser congelado inteiro e também a Uraume se congelar inteiro acabou pro Gangster, tá? Então a gente pode esperar dos dois, quando essa luta for mostrada pra gente na íntegra, A gente vai ficar muito hypado com essa batalha, porque realmente são duas pessoas que não se importam nem um pouco com o campo de batalha e com as coisas que estão ali jogadas na mesa. Eles querem simplesmente se divertir na batalha e destruir um ao outro. É assim que os Xamãs da Era Heian agiam, é assim que Hakari e Uraume agem nos dias atuais também, beleza galera? Mas por mais que essa luta seja épica, seja insana galera, o Shijia Kutami já deu um spoiler no capítulo 259 do vencedor dessa batalha. E sim galera, para o desespero de todo mundo, o Hakari Kinji foi quem perdeu essa batalha galera. Calma, calma, não precisa me xingar aqui embaixo, apaga aí que eu vou mostrar pra você. E você tira as suas conclusões aí, o que você acha, mas tira o fanboizismo de lado, tá? Eu sou fanzaço do Hakari, mas tira o fanboy de lado e analisa essa imagem e a fala que vem antes dessa imagem da Uraume. Analisa esses dois quadros e depois você põe nos comentários a sua opinião final, beleza? No capítulo 259 temos o Sukuna ali abrindo o caminho, certo? Pra lançar contra o nosso protagonista Yuji Itadori. Mas neste momento, antes de lançar a flecha, somos levados para a batalha de Hakari contra Uraume. Não na batalha, mas sim mostra-se a Uraume dizendo o seguinte, VENCEMOS! Esse VENCEMOS galera, é no plural, como você bem sabe, não é verdade? E quando a pessoa usa esse tipo de afirmação, quer dizer que tanto ela, que está ali lutando, quanto também Sukuna, venceram os seus oponentes no mesmo instante. No caso do Sukuna, acabou dando errado que o cara não conseguiu vencer o Itadori. Mas isso não muda o fato de que ela estava afirmando que ela venceu o seu adversário, junto ali, supostamente, naquele momento na cabeça dela, junto com o seu mestre Sukuna. Ah, mas aquilo lá foi a mesma coisa que o Satoru Gojo fez. Não foi galera. O Satoru Gojo disse assim ó, Ah, eu venço. Ele usou a mesma palavra, a mesma afirmação, mas no singular. Eu venço. E não expandiu para os demais xamãs. Ele falou que ele venceria o Sukuna. Já ela usou no plural, onde indica para a gente que sim, ela havia derrotado o Hakari em ao mesmo tempo que o Sukuna derrotaria Yuji Itadori, beleza? E para confirmar e reforçar isso, essa fala da Uraumi que ela resolveu a parada com o nosso gangster, tem o quadro seguinte, mostrando o Hakari sem expressão nenhuma. Na verdade, uma expressão meio assim, cansada, meio abatida. E nós não vemos a íris dos olhos do Hakari Kinji. E sim, não adianta você falar para mim que a íris do Hakari é pequena, é diferenciada. Eu sei galera, mas pega todos os quadros da luta do Hakari contra o Kashimo Hajime, contra o Yu Itadori, contra a Uraumi, algumas flechas que nós vimos. Com todos eles, de perfil, de cima, de baixo, de lado, de ponta cabeça, você enxerga a íris dos olhos do Hakari. E por que só aqui, nesse bendito frame, nós não enxergamos essas benditas íris do nosso gangster? Aparentemente, galera, a Uraumi conseguiu o timer perfeito do final do jackpot do Hakari para poder congelar ele por inteiro, galera. E veja bem, se ela conseguiu fazer isso no timer exato do fim da expansão, do fim do jackpot, sim galera, é incontestável que ela venceria essa batalha contra o Hakari. Porque primeiramente, não daria para ele fazer aquilo que ele fez por três ou quatro vezes seguidas contra o Kashimo Hajime, lembra? O Kashimo detonou ali o abdômen do Hakari e ele estava morrendo, praticamente morto, um zumbi caindo no chão, mas ele conseguiu ali fazer os selos de mão e, milagrosamente, acertar um jackpot ali na hora. Então, teve o seu corpo regenerado. Outra vez, acaba quase destruindo ali o cérebro do Hakari, bem no momento final do jackpot. E o Hakari, sim, consegue também se mover e, assim, expelir o dano que ele levaria no seu cérebro. E, uma outra vez, o Kashimo ainda arranca o membro do Hakari para impedir ele de fazer a expansão e, ainda assim, ele consegue um acertar, um jackpot automático e, assim, ele é curado instantaneamente de novo. Então, veja bem, às vezes que o Kashimo conseguiu encaixar um golpe no timer perfeito, o Hakari fez o sinal de mão e expandiu os domínios novamente. E, se ela conseguiu encaixar esse ataque, esse congelamento, no momento exato do final do jackpot do Hakari, galera, é incontestável que ela venceria, sim, essa batalha. Porque, diferente do Kashimo Hajime, galera, que, em três vezes seguidas, destruiu o Hakari ali, deu um golpe letal no nosso gangster, As três vezes que ele fez isso, o Hakari fez os selos de mão e expandiu o seu domínio e, por um milagre do deus da sorte do Japão, ele conseguiu um jackpot quase que automático e instantaneamente, o que levou ele a ser salvo pelo fluxo ilimitado da energia amaldiçoada e pela cura da energia reversa automatizada e instantânea, tá? Mas, em todas as vezes que ele se livrou da morte, ele teve, sim, que fazer o sinal de mão e invocar a sua expansão para conseguir um novo jackpot, certo? Isso que salvou o Hakari várias vezes de cair no campo de batalha para Kashimo Hajime. Mas, se ao invés de destruir alguma parte do corpo, dar um golpe letal, ele fosse completamente congelado num instante, como que ele vai fazer selos de mão para invocar a sua expansão de domínio e conseguir um jackpot milagroso aí, automático e instantâneo para salvá-lo? Não tem como, ele tá congelado, galera. Como que ele vai fazer um selo da expansão igual ele fez várias vezes para se salvar contra Hajime? Não tem jeito, por isso que eu falei no começo do vídeo que a técnica dela é o counter natural, porque se travar o Hakari para ele não conseguir fazer o selo de mão, acabou o Hakari, não tem o que fazer. Ele, em si, não tem força suficiente para vencer um monstro como a Uraume, que é o braço direito de Sukuna, galera. Então, sim, pra mim, galera, na minha opinião, na minha leitura de Jujutsu Kaisen, Jeje Kotami já deu um spoiler de que o final da luta de Hakari contra Hajime vai ser ali a perda de mais um xamã que nós amamos tanto, que é o nosso gangster favorito, caindo na batalha contra o braço direito do rei das maldições. O que complica um pouco aí para os nossos xamãs que estão lutando contra o Sukuna, porque será mais um aí para entrar no campo de batalha. Não teremos mais a vantagem do 2 contra 1. Será 2 contra 2 novamente. Tomara que o Itadori consiga vencer Sukuna antes disso acontecer, porque senão vai complicar para todos eles, tá bom? Porque a Uraume também seria o counter natural do próprio Best of Friend, o Aoi todo. Travando os braços do touro, travando ali, congelando aquele Vibra Slap, ele não conseguiria trocar mais e o Bug Yugi seria neutralizado. Então seria o pior coisa possível o Hakari perder, mas sim, aparentemente, ele foi derrotado. Mas deixa a sua opinião aqui nos comentários. Agora que chegou o fim do vídeo, você pegou todos os pontos que eu trouxe para você, você analisou esses dois quadros aí na sua casa, aí no site, e agora deixa a sua opinião. Ele realmente foi derrotado? Está aparecendo, parece que está tudo congelado ali, até com os seus olhos congelados. Mas deixa a sua opinião aqui embaixo, que vai ser bem interessante conversar com você, beleza? E claro, chegou até aqui, galera. Onde no YouTube, um cara traz o dois quadradinhos e faz um vídeo de 10 minutos? Pô, não tem? Só que no Tonerdi está de brincadeira? Porque eu sempre estou relendo e relendo para trazer o melhor conteúdo para você que está me ouvindo. Então, dá uma moral, dá uma força para o canal Tonerdi se inscrevendo e ativando o sininho das notificações, porque assim, galera, você dá um gás, você não tem noção o quanto a gente fica feliz desse lado em saber que vocês estão se inscrevendo e curtindo os vídeos do canal, beleza? E assim a gente fica mais empolgado para trazer mais vídeos diferenciados para você que está aí, beleza? Vou deixar dois vídeos insanos na tela final. E é isso, galera. Esse é o fim do vídeo. Obrigado por permanecer até aqui e valeu! E aí E aí E aí E aí E aí